Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com uma gameplay do jogo Alan Wake 2 que foi apresentada na Gamescom que a gente chegou a começar a transmitir aqui no canal, mas eu tinha uma manutenção de energia elétrica marcada aqui para a minha rua e os caras tinham marcado para 10 horas da manhã e quando chegou 3 horas da tarde os caras acabaram cortando a energia, não deu para a gente acompanhar tudo e eu não tinha visto que teve essa gameplay do Alan Wake 2 que vai sair agora dia 27 ou 23 de outubro salvo engano para todas as plataformas, dá uma conferida aí, a gente vai dar uma olhada aqui nessa gameplay mas antes eu convido você a participar do sorteio do Poderoso PlayStation 5 que vai ser domingo agora então essa aqui é a última chamada para você participar lá, R$4,99, você pode entrar com até 12 tickets cada ticket é um mês lá que você vai virar membro no TIPA, beleza? Sem mais delongas, entra no nosso site aí, RBStory, tem RX 6800 e também RTX 3080 por cerca de R$2.100, R$2.300 lá ainda, então dá uma olhada lá, corre lá depois não vai ficar chorando porque o Haddad taxou tudo não, hein? Sem mais delongas, vamos lá, dá uma olhada no Alan Wake que, cara, é um dos jogos aí que mais prometem nesse ano de 2023, vamos lá Tem saga do Alan Wake 1 lá na Twitch quem quiser conferir, dá uma olhadinha lá Galera que segue o canal sabe que esse estilo aqui é um dos estilos que eu mais gosto, né? Aí, ó, no X, ó Vai sair pro Xbox They want the Game Pass, they want the Game Pass Tá bonito pra caralho A única coisa que eu não gosto muito no Alan Wake, cara é aquele lance de ter que quebrar a defesa dos inimigos com a... com a luz Vixe, mas faz parte da... da história do jogo, né? Acredito que esse jogo aqui, cara, tem tudo pra ser... é... um jogaço Tanto ele quanto o Alan in the Dark mas eu acho que esse aqui ainda mais porque é um jogo maior, né? Alan in the Dark... Nossa, mano... E a história do Alan Wake é muito doida Ih, cara, Alan Wake 1, o primeiro é muito bom, né? É muito bom Muito bom mesmo Jogo... surpreendentemente bom E na época é exclusivo do Xbox, né, cara? Por isso que a gente reclama da Microsoft Alan Wake, Quantum Break Né? Rise Tantas franquias maneiras aí que os caras abriram mão Ó, que doido Ó lá, vai começar a escrever merda, filho da puta A história do primeiro jogo é muito doida Eu, salvo engano, nem consegui entender muito bem Caralho Ah, isso aí, ó Que eu não curto muito Mas tem a ver com a história do jogo, amor O Gramp deu uma bugada ali, né? Mas é a sombra, o moleque da sombra Tá me lembrando muito... Ivo e Fihim The Ivo Ah, tá me lembrando The Ivo Tá, caralho Eu acho muito pica, assim, jogar assim, cara Eu sei que vocês jogam igual o Mago David Jones Mano, você sai correndo Com três passadas vocês chegam lá no bicho Nem sente o game Mas aqui comigo é roleplay, mano Vai ter saga no canal Depois que eu terminar o baldo Se eu terminar o baldo Até outubro Pelo jeito o game é infinito É, tá muito bem feito, né? Ia, vai ser igual quanto um break Sériezinha Será que isso aí é um... Um cara de verdade Ou isso é... Tá muito bem feita, né? Alô? Alan Wake? Alan Wake up? Sim Você sabe quem eu sou? Não Quem é isso? Eu vou falar disso mais tarde Há espiões, em todo lugar Shadows Um sentimento de déjà vu me E eu já tive essa conversação antes? Alan, escutei-me com cuidado Eu conheço você? Eu conheço você de algum lugar Você acabou de esquecer de novo Nós estamos juntos Não se preocupe Eu tenho um agora Nós estamos trabalhando Cri... Eu estou perdendo você Alô? Alô? Olha, vai ser uma pia aqui esse game Não tem... Esses games assim Não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado É a fórmula do sucesso Se bem que a molecada hoje em dia tem medo Chora, cara Se tiver uma lacradora de cabelo hoje E parece que vai ter essa parada, né? Essa... A campanha da mulher A campanha do cara Não sei se vai se interligar Não sei se vai ser tudo dentro de uma campanha só Mas olha que maneiro Olha a qualidade da parada Olha a qualidade da parada É o que eu falo pra galera, né? Os jogos hoje em dia Eles não precisam ser gigantescos 40 horas Né? Mas um jogo assim Se você fizer um jogo assim bem feito De 10, 12 horas de gameplay Porra Já tá bom pra caralho Olha a lançoca Zé ali na live Olha o barulho da chuva Perfeito, cara Eu lembro que teve algum trailer Que a gente viu Essa parte do jogo aqui Parecia que tinha tido um downgrade Mas aqui Não tô sentindo não, cara Tá Tá maneiro Caralho, viadão rei E essa aí Essa aqui é a versão do Playstation Então Todo jogo do Playstation Tem um viadão rei Que legal Manero, hein? O monstro, como Nightingale. Cara, dá pra você fazer tantas histórias com um jogo assim, mais simples. Hum, a temida shot. E não, é versão do X mesmo. Ó, RTX ali, né? A NVIDIA anunciou o RTX, o DLSS 3.5, né? Que não vai trabalhar mais com o denoiser, que era... Deixava as imagens muito... As imagens com o Ray Tracing, né? Com muito ruído. Então aqui eles estão até mostrando provavelmente isso. Né? Então... Agora... Além do Ray Tracing ser mais rápido... Nas placas da NVIDIA... É... Vai ser mais bonito. Então, cara... Pra você jogar um Alan Wake com o Ray Tracing... Vai ser uma diferençazinha. Talvez seja uma diferença bacana aí pra AMD, cara. Esse é o trailer de verdade do jogo, né? Ele está aqui para falar sobre o livro do seu último livro. Initiatão diz a história de um escritor ficcional chamado Alan Wake... Que está caindo em um maldito... Desperadamente tentando encontrar o manuscrito de um livro que ele esqueceu. Ele escreveu essas páginas, Sr. Wake? Eu estou tentando lembrar isso. Você é o matador. O que você está com medo. Não! Você tem o maluco, cara! É a minha culpa! Ele saiu! Wake tem a doublão. Onde está ele agora? Eu não quero estar na história, só assim. Vamos sair da história! Esse é o ritual que você quer. O que você quer? 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 Caralho 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 galera, só tem uma palavra pra esse game Nossa Tá mano Tá aqui, Xbox Series X S Epic Games, não tá o Playstation 5 aqui, mas eu acho que vai ter, porque tinha aquele viadão rei lá e todo jogo tem viadão rei Tem pro poderoso Então galera, não esquece de entrar no sorteio do poderoso deixa sua opinião sobre o Alan Wake Up, e se você não jogou Alan Wake Up 1, cara, joga porque vale bastante a pena, não vai entender porra nenhuma da história mas, cara vale muito a pena e surpreende bastante pra um jogo de 2009, 2010 acho que é alguma coisa assim, porra muito foda, gostei demais aqui dessa dessa apresentação né, cara só teve coisa ruim lá na Gamescom mas isso aqui teve aquele jogo o jogo lá de medieval esqueceu o nome do jogo a galera não acredita que vai existir mas aquele jogo foi maneiro e o Alan Wake já tô esperando já há muito tempo então galera, é isso aí participa do sorteio ORX6800XT por cerca de 2.200 reais lá e também 3080 por cerca de 2.200 cara, alguma coisa assim entra no nosso grupo do Telegram porque a gente fica soltando as promoções lá diariamente cupom então entra lá pra você não perder a chance de pegar a sua 6800XT ah, quero NVIDIA pra jogar com o DLSS 3.5 tem NVIDIA também tamo junto, um grande abraço, é nóis até a próxima, fui! Tchau, tchau